Um casal foi preso aqui na nossa cidade de Santo Antônio da Platina em uma operação conjunta entre as Polícias Civil e Militar. E a partir de agora, todos os detalhes comigo aqui, Tanilo Araújo, trazendo pra você a informação em tempo real sobre mais uma ocorrência do setor policial, que é justamente o que mais chama a atenção aqui na nossa NPTV. Na tela pra você, o que foi encontrado com eles. Na manhã da última sexta-feira, uma operação conjunta entre a Polícia Civil e a Polícia Militar aqui na nossa cidade, resultou na prisão de vários suspeitos e na apreensão de uma quantidade significativa de drogas. A operação tinha como alvo residências suspeitas de tráfico de drogas. No bairro Vila Santa Teresinha, os policiais descobriram 308 pedras de craque, pesando um total de 42 gramas, e uma pequena porção de maconha, além de R$ 635,00 em notas supostamente provenientes da venda de drogas. Além disso, foram encontradas várias barras de chocolate, suspeitas de terem sido furtadas recentemente em uma outra situação. Um casal que residia no local, um homem de 28 anos e uma mulher de 31 anos, foram presos em flagrante. Em uma segunda residência, na mesma situação, no centro da cidade, foram apreendidas oito pedras de craque, R$ 540,00 em notas diversas e vários aparelhos celulares. Os moradores, dois irmãos de 22 e 18 anos, também foram presos, onde também foi detido um usuário no momento em que comprava drogas. A operação foi autorizada pelo Poder Judiciário, após representação do delegado local e também a concordância do Ministério Público. As ações foram motivadas por denúncias da população e representam mais o esforço das forças de segurança em nossa cidade para combater o tráfico de drogas. Mais uma ocorrência do setor policial para você. Não deixe de comentar as nossas notícias, compartilhar. Quanto mais você interage, mais as nossas notícias chegam rapidamente para você no seu feed, em qualquer rede social que você estiver vendo. Quanto mais você interagir, dá um like, dá uma comentada aqui, compartilha, faz alguma coisa. Vai aparecer para você mais notícias aqui da NPTV e você não vai ficar para trás da informação, tá ok? Eu sou o Tanilo Araújo e eu volto a qualquer momento com mais notícias para você aqui na tela da nossa NPTV. A busca constante por notícias e informações só acontece porque essas empresas acreditam no trabalho da NPTV. Utilize a NPTV para mostrar os seus produtos e também seus serviços. Faça da NPTV mais uma vitrine de exibição do que você tem a oferecer para o seu potencial cliente.